Obrigada, já que voltou o Facebook, só dá batida aí porque vem música nova, tá ligado? Então vai! Porque aqui é o zum zum zum, quero ver o zon me pegar Porque aqui é o terror, nós bota pra acelerar, nós bota pra palmear Por favor, vem se me escuta, nós é o piloto terror, nós é o piloto de fuga Porque aqui é só vilão, quero ver o zon me pegar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Bololo, ha, ha, bololo, ha, ha, ha Bololo, ha, ha, bololo, ha, ha, ha Bololo, ha, ha, ha Bololo, ha, ha, bololo, ha, ha Bololo, ha, ha, bololo, ha, ha, ha.